Olá, quinto ano, tudo bem com você? Estou aqui para mais uma explicação de conteúdo. Hoje na disciplina de geografia, vamos trabalhar um tema. O tema é localização pelo endereço. Vamos lá, criança. Podemos localizar um lugar, nossa moradia, escolas e estabelecimentos comerciais utilizando o endereço. Observe essa imagem aí de uma localização. Essa imagem é de uma residência e nessa residência nós temos o endereço. Observem aí, Rua das Rosas, Bairro Patronato, CEP, tem um CEP, então é o endereço. O endereço, criança, geralmente é composto pelas seguintes informações. Tem o nome da rua, da avenida, da estrada ou da quadra, número da construção, nome do bairro, do município, do estado, o número do CEP. O CEP é muito importante porque é o código de endereçamento postal. É através do CEP que é localizado o nome da rua. Deve ter também a cidade e o estado. Isso mesmo. Temos também aqui o exemplo de uma carta. Na carta você coloca o remetente. Remetente é quem escreve. Por exemplo, eu, Maria José, eu vou escrever. Então, eu sou a remetente. Meu nome, Maria José. Qual o meu endereço? Vou colocar o meu endereço. Vamos aqui imaginar. Meu endereço, Rua Fama. É só uma ilustração. Qual o estado? Qual é o estado? Goiás. Qual é a cidade? Goiânia. Qual é o bairro? Qual é o bairro? Fama. Qual é o CEP? Então, vamos imaginar aqui. CEP, nove mil. Isso mesmo, criança. Eu vou enviar essa carta para quem? Eu vou mandar para outra pessoa. Vamos imaginar que essa pessoa seja um aluno que atualmente mora na cidade do Rio de Janeiro. Então, destinatário. Eu vou mandar essa carta para Pedro Alves Cabral. Ele mora na rua, ele mora na rua, na rua Alegria, na cidade do Rio de Janeiro. O estado, Rio de Janeiro. O CEP, nove mil e três. Vamos imaginar isso. Então, destinatário é para quem eu estou enviando a carta. Agora, criança, você vai realizar a atividade. Vamos fazer o cabeçalho no caderno de geografia. Em seguida, você vai desenhar um envelope com os dados completos do destinatário e remetente. Você vai tirar a foto, registrar e enviar para o administrador do grupo WhatsApp. Combinado, criança? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula.